Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Stress E finalmente eu vou começar a minha série de glitch, exploits e dicas do game Skyrim Special Edition É, demorou pra sair, mas finalmente eu tô com ele em mãos Na verdade, além de ter demorado pra sair, ainda demorou mais ainda Porque eu não recebi o jogo logo que saiu, né? Tive que esperar um pouco Mas enfim, sem mais delongas, eu preciso primeiro, né? Passar algumas dicas pra vocês no sentido de Esses jogos, né? Skyrim, Fallout e tal, costumam receber pets Corrigindo esse tipo de bug Então assim, não sei se a Bethesda vai fazer isso Porque ela manteve praticamente todos os glitchs da versão original Como o glitch de Whiterun ou da caravana lá de Downstar E, sei lá, basicamente todos os glitchs que tinha na versão original não foram corrigidas Então, não sei se eles vão corrigir agora Mas pelo sim, pelo não Eu sugiro que vocês tirem a opção de atualização automática do jogo, tá? Façam tudo o que tem que fazer no sentido de glitch Então, upem o level do seu personagem Juntem muito dinheiro, sei lá O que você acha que você quer fazer aqui no sentido de glitch? Faça Aí só depois você atualiza, beleza? Então, a gente vai começar primeiro com uma dica pra vocês ganharem bastante 100 skill e level Logo no começo do jogo, basicamente no tutorial do game Então, vem comigo Então, esse exploit funciona, como eu disse, no início do jogo, né? Depois que você escapa lá do dragão e tal Aí você começa a seguir ou um Stormcloak ou um Imperial Guard Eles pedem pra você seguir e tal, você mata alguns bandidinhos Até você chegar nessa parte aqui Tá? Percebam que aqui ele fala que tem um urso ali na frente Ele pergunta se você vai querer atacar o urso Ou se você vai querer ir no stealth E aí, ele fica panguando aqui o tempo inteiro Como que vai funcionar esse esquema? Você vai vir nas costas dele Eita, já começou a bugar Vai vir nas costas dele Pegar uma arma de uma mão E vai fazer um ataque assim em stealth Tá vendo? Ó, Sneak Attack for 15 Damage É que eu já fiz uma, né? Já dei um up no meu personagem Já subi alguns levels Então percebam que eu já tô no level 10 E... Quer ver? Os meus... Os meus atributos estão o seguinte O meu 100 tá quase... 30 E o meu Sneak já tá 56 Então, pra utilizar o processo Eu sugiro que você vá gastando os perks Nessa árvore aqui Do stealth Tá? Então primeiro você compra esse stealth Depois Backstab Que faz com que você cause Seis vezes de dano Com armas, né? One-handed Deadly Aim Que faz com que você Cause três vezes de dano com arco Inclusive você recebe um arco Você pode até Gastar todas as flechas nesse cara Que você também sobe um pouquinho de arqueria E aí o melhor de todos é esse O Assassin's Blade Que faz com que você Cause 15 vezes a mais de dano Tá? E aí basicamente Cada facada que você der nele No stealth Você corre risco de subir De level Olha só Quase que eu matei o desgraçado Uma sugestão Pra facilitar bastante o processo É você vir aqui em System Vim Settings Gameplay E aumentar a dificuldade Pra Legendary Aí depois você volta de novo pro Adapt Não se preocupem com isso Porque daí faz com que ele Receba menos dano No meu caso é o Hedvar Mas se for o Stormcloak Também o Stormcloak receba menos dano E aí ó Você vai dando porrada pro cara Como eu já tô quase no Sneak level 60 Demora um pouco pro subir Mas no início Tipo é praticamente Cada facada Uma Um level que sobe E outra coisa também Tentem ficar relativamente longe dele Tá? Se ficar muito colado Às vezes não conta como Stealth Então Mais ou menos assim E aí é só Sair dando porrada no cara Outra coisa que vocês precisam Tomar cuidado É que se você Ir muito pra frente Você acaba acordando o Urso Aí tem que reiniciar tudo de novo Portanto Eu sugiro que você Tente trazer ele pra cá Se ele não vier de bom grado Você vai dando Né? Vai empurrando ele Vai dando paulada nele Sei lá Mas às vezes Ele acaba vindo sozinho Só você Né? Voltar um caminho Que ele acaba te seguindo Tem também como você Prensar ele na parede Fazendo com que o processo Fique mais rápido Porque cada vez que você Bate nele Ele vai um pouco mais pra frente Então né? Aí Sei lá Não sei porque Que ele não tá me seguindo Ah Pronto Aí aqui você pode começar A bater nele Sem medo de ser feliz Só bater aqui Ah então Se você ficar batendo Muitas vezes Na sequência O seu 100 vai subir Só que talvez O seu sneak demore um pouco mais Então eu recomendo Que você dê uma paradinha Um passinho pra trás E bata de novo Lembrando De colocar na dificuldade Legendary E Olha lá Subi de level E usar aquele perk lá Do stealth Que é 15 vezes de dano Se você Tipo matar ele Ele não morre Tá? Na verdade Por mais que você Bata nele Ele não morre O máximo que vai acontecer Ele ficar assim Indignadinho Aí ó Vai voltar A energia Vai demorar pra recuperar E já era Pronto Tá? Então Isso é uma forma De subir de level E de skills Logo no começo do jogo Tá? Você pode também ó Tentar subir com Magia de destruição Mas demora bastante O ideal é Você focar mesmo Aqui no Na faquinha Se você usar um outro item De repente Você até sobe O de duas mãos também Mas demora mais Aí fica ao seu critério Bom Esse é o primeiro glitch O próximo glitch Que eu vou trazer pra vocês É Dinheiro infinito Na verdade Não é bem dinheiro infinito Mas é como conseguir Muito dinheiro De uma forma rápida Requer um pouco de tempo Mas é Mais rápido Do que qualquer outra forma Beleza? Então se você ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal Compartilhe o vídeo Com seus amigos Clica no like Pra dar aquela força Pra mim E eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima